Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou contar 50 fatos sobre mim. Eu imaginei que seria quase impossível conseguir falar 50 coisas sobre mim, porque eu não consegui pensar sobre 50 coisas sobre mim. Mas quando eu comecei a escrever, eu percebi, nossa, realmente existem 50 coisas, 50 fatos sobre mim. E eu vou compartilhar com vocês, para aqueles que querem me conhecer um pouco mais, porque raramente eu faço vídeos assim e eu vi esse modelo, esse formato de comunicação, né, que é fazendo esse vídeo sobre 50 fatos sobre mim e eu gostei. Então, vamos lá. Ao primeiro fato. Bem, os meus estilos musicais prediletos são Soul Music, R&B, Romântico, K-Pop, Pop, Zuki e Bossa Nova. Esses são os estilos musicais que eu mais gosto. Dois. Eu sou o filho mais novo da minha família. Eu tenho dois irmãos mais velhos e eu sou o mais novo e eu tenho 31 anos. Dá para entender por que eu gosto de pop, né? O terceiro fato. Eu fiz uma cirurgia no meu olho, porque entrou um mosquito e deixou uma larva no meu olho e essa larva começou a crescer, 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 de tal forma que tampou os meus olhos, meus olhos, não, um dos meus olhos. Então, segundo ela, eu tinha mais ou menos 3, 2 anos. Eu fiz uma cirurgia para retirada desse bicho que estava morando dentro de mim, especialmente nos meus olhos. Então, eu tenho uma marca bem aqui no meio. Vai ser difícil vocês conseguirem ver, mas eu tenho uma marca aqui que é uma marca dessa cirurgia. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Eu vou chegar mais próximo da câmera. Ela é bem aqui. Aqui, assim, um pouquinho acima do meu nariz. Não é uma visão muito bonita, mas se vocês conseguiram ver, beleza. Se não, já foi. O quarto fato sobre mim é que eu fui ao programa Ídolos 3 vezes. Ir ao Ídolos sempre foi um sonho meu. E eu sempre tinha aquele receio, não, eu vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí, certo dia, eu resolvi, certo ano, na verdade, eu resolvi, não, eu vou sim ao Ídolos. E eu fui, fui durante três anos seguidos. E foi uma das melhores momentos da minha vida, uma das melhores experiências da minha vida, porque eu me senti do lado de pessoas que tinham o mesmo sonho que eu. Então, a gente falava a mesma língua. Era todo mundo ali, dentre músicos e amadores e aspirantes às músicas, pessoas que tinham o sonho de um dia brilhar, deixar de ser anônimo para mostrar a sua arte. Independente se a pessoa era boa ou não, no meu caso não era bom, né? Mas só de você estar com pessoas que têm o mesmo sonho que você, você se sente contaminado, a alegria era muito grande, fiz amigos na fila. E a experiência única é você fazer uma audição, né? Só quem fez uma audição sabe o quão tenso. Você tem vários sentimentos e tem várias pensamentos ao mesmo tempo. E ali você tem que mostrar o seu melhor. Então, foi uma experiência maravilhosa. Para indicar para vocês que isso é verdade, eu tenho aqui o meu número do Ídolos. E assim, vocês não vão conseguir ver, não. Esse aqui é um dos anos que eu fui. Esse aqui é um, tipo, um registro de que um e-mail que recebi, de que eu tinha passado de fase. E esse aqui foi um dos números que eu tive. O quinto fato sobre mim é que eu tinha um sonho de cantar no meio da praça da minha cidade, no centro da minha cidade, na verdade, né? No centro da minha cidade. Para quem não sabe, eu moro aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E existe uma rua bem conhecida chamada Afonso Pena. E ali tem um, tipo, um monumento chamado Pirulito. Então, um dos meus sonhos era cantar ali no meio da rua para as pessoas. E o que eu fiz? Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para realizar esse sonho. E no final eu arreguei. Não tive coragem de ir e fazer isso, né? Ainda bem. O fato seis é que eu conheci o mar quando eu tinha 26 anos. Atualmente eu tenho 31. Quando eu tinha 26 foi a primeira vez que eu conheci o mar. Foi no Rio de Janeiro. Eu decidi que eu ia conhecer o mar. Que eu ia e eu peguei e fui na rodoviária. Comprei as passagens para ir para o Rio de Janeiro. E conheci o mar. Foi uma experiência muito, muito boa. O sétimo fato sobre mim é que eu conheci a Luísa Posse. Bem, por incrível que pareça, eu conheci ela no Ídolos. Ela me julgou. Né? Em uma dessas vezes que eu fui, eu conheci a Luísa Posse. Eu decidi cantar uma música em inglês. Eu não sabia o título, eu não sabia o artista, eu não sabia o nome da música. Eu tinha ouvido a música no rádio. E na época eu gravei em uma fita cassete. Né? Gravei a música e ficava ouvindo sempre, sempre, sempre. Decidi, não. Quando eu for no Ídolos eu vou cantar essa música. E comecei a cantar a música que era a música Promises da India Ari. E ela falou na hora, não conheço. Eu sei de quem é essa música. Da India Ari, o nome dela é Promises. Ela escreveu para mim no papel e me entregou. Ela foi a mais gentil. Né? Comigo. E a música que eu contei foi essa aqui. Promises and promise in my eyes Can't say you're gonna be to come for mine Everything I do you have to is fry Promises and promise you can't deny there's no way Então tem essa música. E foi muito legal conhecê-la. Provavelmente ela nunca vai lembrar de mim, vai saber que eu existo. Mas eu lembro que ela existe e ela foi muito, muito agradável comigo, muito amistosa. Então foi muito bom conhecer a Luisa Posse. O oitavo fato sobre mim é que eu adoro ouvir música alta. Então no fone de ouvido, quando eu estou fora de casa, música no último volume. Quando estou em casa, geralmente eu ouço música também no fone de ouvido, só que no fone de ouvido diferente. Também música alta. E geralmente é muito difícil ouvir música nas caças de som. Então, às vezes quando estou editando, ou mesmo quando eu quero ouvir uma música, geralmente é alta. Não é no último volume, mas é alta. Eu acho que eu consigo sentir a emoção da música muito mais quando ela está alta. O nono fato sobre mim é que eu adoro videoclipes de música. Adoro, adoro, adoro. E isso começou, essa paixão começou por causa da MTV. Quando eu era novo, a MTV veio para o Brasil. E assim que eu chegava do colégio, estava na minha época de adolescência, o meu divertimento era ficar a tarde inteira vendo os clipes da MTV, vendo o top 10 dos Estados Unidos, os vídeos que estavam bombando lá. E a MTV era totalmente alternativa. Então só tocava coisas que não tocava na rádio, na sua maioria. Então eu adorava a MTV. Então foi a partir dela que começou esse gosto por ver clipes. O décimo fato sobre mim é que na escola eu adorava desenhar. Durante as aulas eu ficava desenhando. Eu sempre gostei muito de desenhar. Então tem vários desenhos que eu fiz durante a aula. Então eu peguei recuperação muitas vezes no final do ano. E aqui, para vocês, tem um dos meus desenhos. Eu tenho vários cadernos como esse. Deixa eu colocar aqui assim. Esse é um dos desenhos que eu fazia durante as aulas em casa. Esse é da Toni Braxton, como eu falei que gosto de clipes, né? É baseado no clipe How Could an Angel Break My Heart? Então eu adoro desenhar. O décimo primeiro fato sobre mim é que eu quase sempre tirava 10 em inglês. Inglês é a minha matéria predileta. Eu pretendo ser professor de inglês. Sei que tem muito som por aí, tem que aprender o inglês. Meu inglês ainda é intermediário. Mas eu vou chegar lá e ainda vou lecionar inglês. É um dos meus sonhos. Então, nas provas, eu quase sempre fecho as provas de inglês. O décimo segundo fato sobre mim é que eu odiava a internet. A internet, ela surgiu para mim, né? Na minha realidade, quando eu tinha 19, 18, 19 anos. E eu via todo mundo falando, ah, eu amo a internet. Aquele papo me enchia o saco. Eu odiava a internet. Se eu pudesse ficar longe dela, nossa, era ótimo. E eu lembro que naquela época eu tinha que aprender a digitar, né? Porque procurando emprego era uma das exigências. Eu odiava, eu odiava a internet. Passei a gostar da internet, de fato, a partir dos 21 anos. E aí eu comecei a ter um contato com a internet. Eu descobri o danado do YouTube. E aí, desembestei a fazer vídeos. A princípio, colocando vídeos de músicas de outros artistas. Quando eu vi, estava começando a colocar as minhas versões. E aí, foi um bom, não parei mais. É o meu vício atualmente. O décimo terceiro fato sobre mim é que eu vivi 29 anos da minha vida sem celular. Então, se eu conseguir, você consegue. O celular faz parte da minha vida em relação... Pra mim, é mais importante pra eu escutar música quando eu não tô em casa. Então, quando eu tô na rua, eu quero escutar música pra eles que serve o celular. Eu não fico horas e horas teclando no WhatsApp. Não tenho muita paciência pra ficar ligando pras pessoas. Não gosto muito de que as pessoas fiquem me ligando, querem saber onde é que eu tô. E eu tenho que ficar informando. Acho isso um saco. Tem mesmo só porque foi um presente. Então, eu não vou jogar fora. O décimo quarto fato sobre mim é que o meu sonho era ser o Brian McKnight. One, just like a dream come true. Two, just wanna be with you. O décimo quinto fato sobre mim é que o meu sonho era ser o Brian McKnight. É que o meu seriado favorito é o seriado Oz. Oz. Adoro, 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 adoro. Eu acho um seriado super inteligente porque ele critica a nossa sociedade e abre os nossos olhos pra que tipo de pessoas que nós realmente somos, né? Que nós imaginamos que somos pessoas boas, fazemos coisas boas porque não fazemos coisas ruins. Mas até que ponto a gente realmente é isso? E será que um dia amanhã a gente não também estará numa cadeia? Né? E por quais motivos? O décimo sexto fato sobre mim é que eu curto anime. E o meu anime favorito é Cavaleiro do Zodíaco. Não poderia ser outro. É da minha época. É o Bam Bam Bam. É o que foi. É foda. É atemporal. Não tem como não gostar. Cavaleiro do Zodíaco. Comprei todos os episódios, todos os DVDs porque eu gosto muito desse seriado. Outro seriado, outro anime na verdade, que eu amo, que paixão, é Sailor Moon. Sei que pode soar feminino, coisa assim, mas não tem como gostar da Sailor Moon. Ela é muito fofa. A Serena é 10. Fico muito bravo, fico raiva que a primeira dublagem ficou só na primeira temporada porque é muito foda a primeira dublagem. É nota mil. Mas aí depois a gente vai se acostumando com a outra dublagem, né? Tem que se acostumar, não tem outro jeito. Mas o desenho é muito bem feito. Só podia ser os japoneses mesmo. Shurato. Porque da minha época, Onshura Sowaka adoro aquilo. É muito 10. Shurato é muito foda. O 17º Fato Sobre Mim, o meu CD favorito é o CD Butterfly, da cantora Mariah Carey. O 18º Fato Sobre Mim é que eu amo batata prindles. O 19º Fato Sobre Mim, eu compro CD e DVD, gente. Tudo nessa... Nessa pasta aqui. Tudo separadinho. As capinhas ficam separadas e o restante ficam todos aqui. O 20º Fato Sobre Mim é que eu tenho e amo os pitascassetes. O 21º Fato Sobre Mim é que existem algumas novelas que eu amo. Eu não sou muito de ver novela, eu não curto muito. Mas tem algumas novelas que marcaram a minha vida. Elas são... Carro Céu. Com certeza. Tic Titas. E a Escrava Isaura. Ainda sonho um dia em ter o DVD do Carro Céu. A Tic Titas nem tanto. Porque essa fase passou. Mas o Carro Céu é atemporal, não tem como. E a Escrava Isaura eu realizei o meu sonho há dois anos atrás em ter o DVD. Então eu amo de paixão. Eu já vi quatro vezes a novela completa. E, gente, essa aqui é a novela que eu acho que toda... Veja, nossa língua é linda demais. Se fala sério, né? E a Lucélia Santos, fodástica. Interpretando demais. E todos os artistas, o elenco todo, gente. Não tem uma pessoa que fala assim, o que você tá fazendo aí? Se não é artista. É só atores, sim. De primeira mão. Tem que ser reverenciados. O diretor da novela. Tudo maravilhoso. É perfeito. Essa é a melhor novela que existiu de todos os tempos. É a Escrava Isaura. O vigésimo segundo fato sobre mim é que o primeiro livro que eu li, e até então único, desde a primeira página, do prefácio, até o final, foi... O livro de Mormon. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E o primeiro livro que eu li do começo até o fim. Todos os livros que eu comecei, eu nunca termino. Nunca termino mesmo. Porque eu sou uma pessoa, sim, que me entendia muito fácil com o livro. Então, se o livro ficar muito, enrolando muito, tal, eu já vou dando tchau pra ele e não continuo lendo, não. O vigésimo terceiro fato sobre mim é que eu amo Charlie Chaplin. E eu não poderia deixar de comprar esse box dele com alguns filmes aqui. São os principais, são os mais conhecidos, na verdade, né? O vigésimo quarto fato sobre mim é que eu dou muita risada com Chaves. O vigésimo quinto fato sobre mim é que eu adoro programas musicais. Em especial, programas de talento, que estão ali pra fazer competição de vozes. Então, Raul Gil é o meu disparado no programa musical favorito. Né? Os... quem sabe dança, os calores do Raul. O meu sonho, o meu sonho, o meu sonho. Assim, lá no fundo do coração ainda, é um dia estar no palco do Raul Gil e cantar no palco do Raul Gil. Mesmo que não for pra ser calor, simplesmente pra chegar lá e cantar. É o meu sonho. Meu sonho, meu sonho. Raul Gil realiza meu sonho. É... mas é um sonho. Ídolos, eu já fui, né? Ah... mas gostaria de ir. The Voice, show de calores, tudo que tem programas de calores, eu adoro. O vigésimo sexto fato sobre mim é que eu fui viciado no jogo dos Simpsons para fliperama. Eu fazia de tudo, gente. Pedi dinheiro pra minha mãe, catava latinha. Fazia de tudo pra jogar esse jogo. E eu ia no shopping a pé, só pra não gastar o ônibus, pra chegar lá e jogar o jogo. O vigésimo sétimo fato sobre mim é que eu escrevi quase mil músicas. Então, deixa eu explicar isso. Eu não sei o número certo. Eu tô falando mil, assim, esporadicamente. Mas eu escrevo desde meus 14 anos de idade. E pra mim escrever, eu não escrevo simplesmente uma música por dia. Eu não escrevi atualmente, sim, mas antes. Eu escrevia cinco músicas por dia, todos os dias, impreterivelmente. Então, eu tenho muita poesia musicada. Essas aqui são algumas pastas com as minhas músicas, com as minhas poesias. Algumas são versões, outras são outras músicas próprias. Tem de tudo aqui. Bem, esse aqui é só um décimo do que eu tenho. Eu tenho várias outras músicas, várias outras letras, em papéis e em vários lugares aí pelo meu quarto, que eu tenho que ir procurando, eu vou juntando, colocando em vários lugares. Aqui, ó. E esse aqui é o meu tesouro. Tipo assim, se minha casa pegar fogo, se inundar, a primeira coisa que eu vou salvar é isso aqui. Eu amo grupos musicais de música pop. Esses grupos que não... tem aquelas letras que não falam nada com nada. Meu sonho foi sempre fazer parte de um grupo pop. Então, os meus grupos musicais de música pop de todos os tempos favoritos são... Spice Girls, o primeiro, Backstreet Boys, All Saints, Rouge, Brasileiras, nota 10, nota 1000, Five, Any Sick e 2N1. O vigésimo nono fato sobre mim é que os meus cantores e cantoras favoritos são... Anotem aí. Michael Jackson, Djavan, Toto, Gonzaguinha, Adele, Alicia Keys, Ed Mota, Whitney Houston, Jojo, Alexandre Pires, Shirley Carvalho, Brian McKnight, Brandy, Traincha, Ciara, George Michael, India Arie, Jordan Sparks, 21, como eu já falei, Leijão Urbana, Marina Lima, Perfume, que é uma banda... Chade, Cranberries e Tinashe. O trigésimo fato sobre mim é que eu sou uma pessoa que odeia repetições. Então, pessoas... Sabe aquelas pessoas que, tipo assim, falam... Fulano, você vai fazer um negócio pra mim? Você vai fazer um negócio pra mim? Quando é que você vai fazer um negócio pra mim? Eu odeio isso. Dá vontade de esganar esse tipo de pessoa, mas eu não esgano porque eu sou uma pessoa muito educada. Trigésimo primeiro fato sobre mim é que eu adorava o He-Man... Adorava não, adoro ainda, né? He-Man, Jiraiya, Jaspion, Patrine e Power Rangers. O Jiraiya... Eu nem abri ainda, gente. Já tem dois anos que eu comprei isso. Mas eu ainda vou ver. O Jaspion... O Jaspion... É... E... He-Man. O duro, o duro, muito bom. E teve outro que também eu não falei... É... Esqueci de falar. Eu também tenho aqui. Que é o... Thundercats. O trigésimo segundo fato sobre mim é que o filme que melhor me descreve, na minha opinião, é o filme Cisne Negro. O trigésimo terceiro fato sobre mim é que o filme da minha família, que nós amamos, é o filme A Cor Púrpura. É impossível a gente não ver esse filme e não se emocionar. O trigésimo quarto fato sobre mim é que eu adoro ficar sozinho. O trigésimo quinto fato sobre mim é que eu vejo filmes no mudo. O trigésimo sétimo fato sobre mim é que eu tenho diários. Eu tenho vários. Não dá pra mostrar pra vocês aqui porque são vários. São muitos mesmos. Eu tenho diários em fita cassete. São essas aqui. E tenho diários escritos mesmo, cadernos. Tem vários, vários. O trigésimo oitavo fato sobre mim, se eu tô com depressão, não tem outro jeito. É internet, chocolate, windows, windows e refrigerante. Acabou. O trigésimo nono fato sobre mim é que eu odeio gente que assovia. Odeio. Principalmente se as pessoas estiverem no metrô, no ônibus. Não assovi. Se você quer assoviar, assovia na sua casa. Não assovia no meu ouvido. Odeio gente que assovia. O quadragésimo fato sobre mim é que eu odeio pessoas que ouvem música no metrô, no ônibus e na rua também. Sem fone de ouvido. Gente, isso aqui já foi inventado. Por que que uma pessoa, ela acha que todo mundo quer ouvir a mesma música que ela e coloca no último volume? E uma coisa, isso é um fato também. As pessoas que fazem isso, que ouvem música sem fone de ouvido, tem um péssimo gosto musical. É só gente com gosto musical ruim. O quadragésimo primeiro fato sobre mim é que eu durmo em forma de concha. Assim. O quadragésimo segundo fato sobre mim é que quando eu era pequeno eu tinha um amigo imaginário chamado Paulo. E aí eu não me contentei dele ficar só na minha mente. Eu peguei e fiz um boneco. Um boneco que seria ele. Então eu peguei um jeans, peguei uma camisa, enfiei um monte de roupa dentro, desenhei uma cara, fiz uma trouxa assim. Fiz tipo como se fosse um boneco de pano, só que no tamanho de uma pessoa normal mesmo. E comecei a brincar com ele, andava com ele por todos os lados. E eu apresentei para todas as crianças, né, os meus colegas, os meus amiguinhos de cortiço. Olha, esse é o Paulo e todo mundo estava brincando com ele, então foi muito legal. E ele durou acho que dois, três dias depois dos fios dele e aí depois não quis mais saber não. O quadragésimo terceiro fato sobre mim é que eu tenho medo de bicicleta, de moto e de carro. O quadragésimo quarto fato sobre mim é que eu tenho que matar mosquitos. Não interessa, gente. Mosquitos, eles levam doença. Eles são sujos. Então se entrar na sua casa e eu tiver aí, eu vou ter que matar ele. O quadragésimo quinto fato sobre mim é que eu adoro mudar de cabelo. O quadragésimo sexto fato sobre mim é que eu adoro o álbum. O quadragésimo sétimo fato sobre mim é que eu amo a Shirley Temple. E se você souber onde que vende, é o filme dela dublado em português, porque eu gosto de assistir dublado. Me digam, por favor, porque eu amo a Shirley Temple. O quadragésimo no ano fato sobre mim é que eu gosto de pessoas objetivas. Odeio pessoas que ficam dando a volta pra falar uma coisa. Gosto de pessoas que vai... Fala na bica. O quinquagésimo fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito sistemática. Como vocês puderam perceber aí ao longo desse vídeo. Eu tenho sistemas pra fazer as coisas, eu tenho minhas opiniões. E eu sou uma pessoa que dificilmente muda a minha opinião por causa de outra pessoa. Eu só mudo a minha opinião de acordo com a vivência da minha realidade. E de muita observação, de muito pensar. E, óbvio, depois de muitas consequências de decisões erradas. Então eu tenho o meu sistema e eu costumo seguir muito bem o meu sistema. Então eu não costumo me influenciar por opiniões de terceiros facilmente, não. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas convicções e muito difícil eu largar delas. Geralmente quando eu abro mão de minha convicção é porque eu já fiquei pensando e ponderando muito sobre essa mudança de curso pra ser uma pessoa diferente, pra pensar diferente. Então, pessoal, esse foi 50 fatos sobre mim, que foi pras pessoas que gostam de mim, de alguma forma, querem saber alguma coisa a meu respeito. E porque eu também eu quis fazer um vídeo que todo mundo tá fazendo aí, é que a modinha, 50 fatos, eu quis fazer. E é isso aí, espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. Um beijão meu aqui, Thiago Leonardo. E quem sabe a gente se encontra aí, nessas quebradas da vida. E fui, se inscrevam no meu canal. Beijão, bye, tchau. Tchau.